Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma Daily Quest. Nossa, esse cara ainda está assistindo. Não sei quem é. Vamos para a Daily Quest. Hoje nós vamos de Scenario on the Road. Bora lá. Essa daqui, basicamente você vai ver uma foto de um cenário. Vai ter o nome da cidade. Você vai ter que seguir para essa cidade e tirar uma foto desse cenário. Quer ver? Vou mostrar para vocês como funciona. Vamos aceitar aqui a Daily Quest. Vamos lá. Muito importante você ter o patch de tradução para você saber onde você tem que ir. Clicou na Quest? Aparece aqui. Where is it? Pion. Where is it? Pion. Então a gente já está em Pion. Aqui é a Quest. Está vendo essa setinha aqui? debaixo do meu personagem? Eu sigo ela e vai mostrar aonde é que eu tenho que ir para tirar a fotinha. Eu posso olhar aqui também. É uma árvore. Deve ser lá para cima. Certeza. E a gente vai nessa árvore aí para tirar a foto. E essa Daily Quest, importante também, que é uma das Daily Quests que vai te dar essa medalha aqui de Pion. Beleza? para tirar a foto. Aqui, ó. O lugar é esse. Abra sua câmera e ajuste o foco. Foto tirada. Vamos para a segunda. Where is it, Geffen? Falo demais em inglês. Misericórdia. Ah, eu pedi ajuda. Não precisava pedir ajuda. Vou mandar aqui Word Map. Veres e Geffen. Aliás, dá para usar a borboleta aqui. Já vamos para a Geffen direto. É uma casinha com telhado roxo. Vamos lá. Quanto por cento de bateria eu tenho aqui? 14. Dá para terminar de gravar. Tivemos um pequeno programinha aqui com gravador de tela e pessoas. Mas eu já tirei a fotinha aqui do segundo lugar que era esse castelinho aqui, ó. Eu tirei a foto e já contei no meu mapinha. Agora vamos para essa. É em Slud. Bora lá em Slud. Aosinha de por a borboleta e Slud. Está cheio de sono, viado. Sai logo. Bora lá. Deixa esse lugar. Só seguir certinho. A visão de cima estilo GTEado Playstation 1 quem diria quem já jogou sabe do que eu to falando cheguei no lugar posicionar fotinho vamos lá para a próxima e o Alberto agora vamos lá para o Alberto agora vamos tirar foto agora vamos tirar foto faz ai eu vou mostrar deita ai a arte das pessoas aqui fazendo massagem vamos lá deixa eu tirar foto aqui para mostrar para vocês mamãe vai vai tia vai tirar foto vai chegando no lugar estou tirando foto dele lá eu tirei um preto tirei a foto sou youtuber filha um papai agora aqui agora aqui e 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